Ah, 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 ah Qualquer amor já é Um pouquinho de saúde Um montão de claridade Contra o céu Pra cura dos problemas da cidade Qualquer amor que vem Desse vagabundo Coração atrapalhado Procurando o endereço De outro coração fechado Amor, a praguinha Amor, matéria-prima Amor é pra quem vive Amor que não prescreve Eterno, eterno, eterno Pleno e sem Do sol Da noite escura Qualquer amor já é Um pouquinho de saúde Um descanso na loucura Amor é pra quem vive